Tem varão na terra, ele vai guerriar Aqui é campo de batalha, o nome dele é Jeová Vem, 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 vem Olha aqui, tem varão na terra, ele vai guerriar Tem varão na terra, ele vai guerriar Aqui é campo de batalha, o nome dele é Jeová Tem varão na terra, ele vai guerriar Tem varão na terra, ele vai guerriar Tem varão na terra, ele vai guerrilla Aqui é campo de batalha, o nome dele é Olha aqui, deixa rodar, deixa rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar É muita glória, é muito sol O varão já saiu correndo Olha aqui, quando tu tá aqui, ele tá indo lá Ele não pode com essa igreja Essa igreja tem fogo, essa igreja tem fogo Essa igreja tem autoridade Você tem autoridade do céu Eu sou agora que foi quebrada Onde tem fogo teu céu Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra E vai quebrando, vai quebrando E vai quebrando agora E vai quebrando agora Essa igreja tem wasa quebrando E vai quebrando agora Essa macumba, agora Vem que sair da má Ele desceu Ele desceu pra belejar Ele desceu pra belejar Desceu 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 pra belejar Enquanto tu brinca Enquanto tu Россию Enquanto um pedac�ume Jesus está expulsando de dentro da tua casa Está fazendo uma limpeza para ti Ciente mais de autoridade Dá lugar o que Deus quer fazer na tua vida Não desliga o que você quer que a dor Te liga no mistério Te liga no mistério Te liga no mistério Te liga, te liga, te liga E vai quebrando agora Está descendo um manto de mistério aqui A igreja glorifica e começa a sentir Contempla agora e o manto da tua chamada Agora eu vejo Deus fazendo uma igreja E está quebrando essa maguba Está quebrando essa agulha Quando o Deus do fogo te convida para E está quebrando essa maguba E está quebrando essa agulha Quando o Deus do fogo te convida para magus Ô macha terra na presença de papai 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 Olha que macha terra na presença de papai Ô macha terra na presença de papai Machaterra na presença de papai Ó machaterra E muita autoridade É muita autoridade Se Deus te dá hoje Que não canto ele não se engana Aproveita a profeta Que profetiza O brazo não se manda Que manda nele é Deus O brazo não se manda Que manda não vaza é Deus O brazo não se manda Que manda não vaza é Deus O machaterra na presença de papai Marchaterra na presença de papai Vai marchando na presença de papai O macha terra na presença de papai O macha terra na presença de papai O macha terra na presença de papai Em nome de Jesus Em nome de Jesus O macha terra na presença de papai 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 O fogo vai cair, deixa glorificar e começa a sentir O fogo vai cair, o fogo vai cair, a igreja glorifica e começa a sentir Caiu, 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 caiu Deus é poderoso, o teu milagre vai virar notícia O teu milagre vai virar notícia É capa de jornal, é capa de revista O teu milagre vai virar notícia Extra, extra, o teu milagre chegou Extra, extra, o teu milagre chegou Extra, extra, o teu milagre chegou Aconteceu, virou notícia porque Deus mandou Extra, extra, o teu milagre chegou Chegou, 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 chegou Extra, extra, o teu milagre chegou Aconteceu, virou notícia porque Deus mandou Quando Deus revela O negócio é forte Hoje a tua vitória vai chegar É no carro forte Quando Deus revela O negócio é forte Hoje o teu milagre vai chegar Olha no carro forte Agora pega esse malote O teu milagre vai chegar no carro forte Pega esse malote O teu milagre vai chegar Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Olha aqui, pega, 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 pega Pega fogo, pega fogo O fogo, pega, pega fogo Pega fogo, o fogo Que o fogo pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega fogo, o fogo Pega, pega fogo Que o fogo pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega fogo Pega fogo, o fogo pega, pega fogo, aqui o fogo pega, aqui o fogo pega, 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 pega e pega, pega fogo Pega fogo, o fogo pega, 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 pega fogo, pega fogo, pega, pega, pega fogo Quando Deus revela, não tem como explicar Se hoje eu sou profeta, Deus vai pegar quem veio pra olhar Quando Deus revela, não tem como explicar Se hoje eu sou profeta, Deus vai pegar quem veio pra olhar Pega, 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 pega fogo, pega fogo, o fogo pega, pega fogo Aqui o fogo pega, 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 pega fogo Pega fogo, pega, pega, pega fogo, aqui o fogo pega, 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 guerreiro que é guerreiro, não desiste da batalha, o Deus que é guerreiro que é guerreiro, não desiste da batalha, o Deus que é guerreiro que é guerreiro, não desiste da batalha, o Deus que é guerreiro que é guerreiro, não desiste da batalha, o Deus que é guerreiro que é guerreiro, não desiste da batalha, o Deus que é guerreiro que é guerreiro, não desiste da batalha, o Deus que é guerreiro que é guerreiro, não desiste da batalha, o Deus que é guerreiro que é guerreiro, não desiste da batalha, o Deus que é guerreiro que é guerreiro, não desiste da batalha, o Deus que é guerreiro que é guerreiro, não desiste da batalha, o Deus que é guerreiro Sabucodorozou, não vai te pegar, olha o Deus de fogo entrando aqui nesse lugar Sabucodorozou, não vai te pegar, olha o Deus de fogo entrando aqui nesse lugar Pra te levantar, pra te exaltar, olha a providência agora entrando no teu lar Pra te levantar, pra te exaltar, olha a providência agora entrando no teu lar Agora o Deus de fogo te convida a fome, olha não tem macumarinha e vela no cemitério Agora o Deus de fogo te convida pro mistério, tem macumarinha e vela no cemitério Olha levanta tua mão para glorificar, levanta tua mão para glorificar Olha levanta tua mão para glorificar, enquanto tu tá aqui, ele tá indo lá Levanta tua mão para glorificar, levanta tua mão para glorificar Enquanto tu tá aqui, ele tá indo lá, quebra essa macuma, quebra esse alguinar Enquanto tu tá aqui, ele tá indo lá Quebra essa marruba, quebra esse alvitar Enquanto tu tá aqui, ele tá indo lá Agora o Deus de fogo te convida pro mistério Macumbari e Nevela no cemitério Agora o Deus de fogo te convida pro mistério Tem Macumbari e Nevela no cemitério Olha a divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrinha Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou pra guerrinha Chegou, 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 ele chegou pra pelejar Chegou, 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 chegou Chegou pra guerrinha O varão de guerra Hora de divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrinha Chegou, 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 chegou Ele desceu na terra, ele chegou Ele chegou, ele chegou Ele chegou pra guerrinha Recebe poder, ele chegou pra pelejar Olha varão de guerra, ele desceu na terra Hoje o meu Deus vai mudar tua história Tá caindo fogo, tá caindo glória Hoje o meu Deus vai mudar tua história Tá caindo fogo e tá caindo Recebe, recebe, recebe o cumprimento de Jeová Recebe agora o cumprimento de Jeová Essa vez é tua e ninguém vai tomar Vai, o cumprimento de Jeová Recebe agora o cumprimento de Jeová Recebe agora o cumprimento de Jeová Essa vez é tua e ninguém vai tomar É na campanha da multija que o azeite vai descer Sem mensão pra mim, sem mensão pra mim É na campanha da multija que o azeite vai descer Sem mensão pra mim, sem mensão pra mim É na campanha da multija que o azeite vai descer Sempre sou pra mim, sempre sou pra mim É na campanha da Budi, já que o AD se vai descer Sempre me dê pra você As olhadas eu sei que é o sacio da mim E o brasa nas minhas pés está aí Aceita, me perdoe, me dá pra você E o brasa nas minhas pés está aí E o brasa nas minhas pés está aí O que é importante? Eu Peço Boa place E o brasa nas minhas pés está aí E o brasa do mundo E o brasa Ao brasa Saida E o brasa Arir A CIDADE NO BRASIL 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 Tava achando que era a chave da vitória A chave que eu tô vendo é de consenso aqui agora A chave Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que veio, que veio, que veio É chave, é de consenso É chave, chave, olha que é de consenso Eu vou obedecer com você, eu tô certo HB, tá com o doendo Eu vou